E também no exterior do estado, houve uma confusão envolvendo um policial que efetuou tiros dentro de um bar onde estavam várias pessoas. Por sorte, ninguém ficou vindo. Luciana Gaviria, em que município aconteceu esta bagunça toda, esse charivari todo? Vamos ver. Essa confusão com o policial militar aconteceu no município de Santa Cruz do Xingu, que fica a mais ou menos 1.200 quilômetros daqui da capital. Tudo aconteceu durante a madrugada do feriado. Um policial, um soldado de 23 anos, chegou à paisana no bar. Ele chegou à paisana, mas estava com uma viatura da polícia militar. Ele chegou visivelmente alterado, se dirigiu ao proprietário do bar, pedindo que o momento fosse fechado. Como ele não foi atendido, ele sacou a arma e fez um disparo no chão. No local, havia umas 15 pessoas, sendo que 5 delas haviam se envolvido em uma briga. Um vídeo chegou a ser gravado, mostrando o momento em que esse policial saca a arma e efetua um disparo. De acordo com informações repassadas à polícia pelo proprietário do próprio bar, antes desse soldado chegar atirando, houve uma grande discussão no local, que teria envolvido um outro policial militar e também um policial civil. E outras pessoas começaram também a brigar. Mas esses policiais saíram do local e, posteriormente, é que chegou esse soldado à paisana, querendo colocar ordem lá no bar e pedindo também o fechamento dele. Nenhuma pessoa foi ferida. No final, o resultado foi surpreendente, de acordo com o boletim de ocorrências, que foi feito um registro apenas de disparo de arma de fogo. Com imagens de Valdeio Moraes, Luciana Gavilha para o Cadeia Neles.